A Cunha é Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Oxi, e é quadrilha de São João? CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Soalha pobre. Soalha pobre. Ele gosta. Olhe para a câmera e diga, eu recebo. Eu recebo. Com alegria, com emoção, com energia. Hoje é sexta-feira. Sextou. Morta fome. Olha para frente. É aniversário irmão dele. É aniversário irmão dele, é? É. Eita. Vai ter festa lá no meu apê. Mandar um abraço aqui para o seu cunhado. Pode mandar, pode... Não. Vamos lá. Diga, eu recebo. 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 Ei? Com alegria e energia. Vai. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ei. Se correr, é pior. Se correr, o bicho feca. Eu vou ficar o bicho com mim. É melhor você ficar. Eu vou ficar, eu vou ficar. Então fique, vá aqui. Vem cá, vim cá, vim cá. Segura aqui, delegado. Segura também, toma. Então, pronto. Vai, vai. Deste brabeza. Alguém ajuda aqui. Isso, ajuda aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui. Claro, ajuda ele. Segura o boi. Segura o boi. Ih, ih. Ele está endemoniado. Segura. Eita. Pega. Fala pro mundo. Bora, bora, bora. Agressão. Vai. É agora. Lá vai. Vai. Não, não, não. Vai. Vai cabeça, vai cabeça. 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 Não, não. Não, não, não. Olha. Vai cabeça. Vai cabeça. Eu vou apagar. Tá bonito. Vai Thomas. E tá me ameaçando, viu? E tá me ameaçando. Não, 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 não. Para com esse negócio. Tudo bem? É pior. Vamos na hérnia umbilical. Não, não, não. Dois homens tentaram assaltar um casal que estava saindo de casa. Eles só não imaginavam que uma das vítimas era um policial militar. O caso aconteceu no Conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Samara Marcel, vai.